Olá! Hoje eu trouxe para vocês alguns livros para aquelas crianças que estão sendo alfabetizadas, que estão começando a entrar no mundo das letrinhas, tá? O que é importante? Histórias que daqui a pouco fazem referências às letras, né? Mas que também vão apresentando aos pouquinhos essas letras para as crianças. Então, um exemplo é o Alfabético, que é esse livro aqui. E ele vai estar trazendo para cada letra uma história. Tá? Traz tanto o tipo de escrita, quanto faz, então, relações de palavras, de histórias com essa letra. Outro que é muito legal é o Aniversário do Seu Alfabeto. Também esse aqui é de uma autora local, né? A História do Amor. Onde ela traz a história das vogais e das consoantes. E o legal é que esse aqui, depois, as crianças ainda podem estar colorindo. E, por último, esse aqui, que é o Alfabarte. Ele é um livro tanto quanto diferente. Por quê? Aqui, a função é que a criança encontre as letras no meio de obras de arte. Então, por exemplo, que elas encontrem neste quadro a letra A, que está aqui. A letra B, que está aqui. A letra C, e assim sucessivamente. Então, é um livro que vai estar trazendo uma referência de arte, mas também vai estar trabalhando as letras e fazendo com que as crianças consigam encontrar esse símbolo, né? Porque as letras são símbolos, então, dentro dos mais variados desenhos e contextos.